Oi, gente! Tudo bem com vocês? Olha só o que temos para hoje! Duas caixas que chegaram agora aqui em casa, em uma entrega do site da Estrela. É engraçado, né, gente? Vocês devem estar se perguntando. Oi? Como assim? Outra Suzy Passeio de Domingo. Vocês já viram, né, o unboxing dessa Suzy Passeio de Domingo, comparativo com a Suzy de 2021 e a versão de 1971, né? 50 anos de diferença. Se você ainda não viu, olha aí nos meus vídeos aí embaixo que você vai ver esse vídeo. E aí você deve estar se perguntando, mas por que a Barbie Whitman comprou outra Suzy Passeio de Domingo e ainda veio junto uma Suzy nos embalos do Rock? Gente, isso aqui eu fiz para uma adaptação que eu vou mostrar para vocês, tá? Eu comprei e adquiri essas duas maravilhosas para uma adaptação que eu já vou fazer esse vídeo e mostrar para vocês qual foi a ideia que eu tive, tá? Então vamos lá. Olha só, gente, que primor, que relíquia. Eu tenho esse vestido aqui, que é um vestido de noiva da Suzy, de 1983, se não me engano, tá? Tá lindo, tá todo perfeitinho, não tem nada rasgado, até vou dar uma passadinha aqui nele depois. E não tem uma boneca, né? E como essa noiva, ela é morena, o que que eu pensei? Ah, vamos pegar uma Suzy Passeio de Domingo e transformá-la na noiva de 83, porque ela é morena também. E eu achei o corpinho idêntico, gente, vocês já viram, né? O mesmo molde de corpo, muito maravilhoso. E a mesma coisa, eu tive a mesma ideia com esse vestido aqui, que é o vestido da Suzy Espanhola. Tá muito bom também, não tem nenhum defeito, ó, nenhum rasgado, tá muito bonito. Então, e a Suzy Espanhola era loira. Não tão loira quanto essa aqui nos embalos do Rock, mas é uma Suzy loira, então eu também vou transformá-la em uma Suzy Espanhola dos anos 80. Vamos colocar tudinho e ver como é que ficou? Vem comigo! Gente, então só pra vocês relembrarem, ó, a apresentação das caixas, tá? Eu abri, elas vêm assim, essa não é novidade pra mim, né? Que eu já abri uma, fiz unboxing e tudo, comparativo, maravilhosa. Gente, essa Suzy é linda, 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 linda. E essa nos embalos do Rock, eu tinha a opção dessa ou daquela meio, com a roupa meio hippie. Mas essa roupa, gente, eu achei tão linda, meia calça, apesar de que ela vai ser transformada em outra, né? Mas eu achei muito lindo esse vestido, então eu acabei optando por ela, achei ela mais bonita do que a outra. Deixa eu ver se é... Ah, não, as outras linhas não tem aqui atrás. Mas olha essa caixa, que linda, essa caixa a gente ainda não tinha mostrado, né? Ela vem com todos esses acessórioszinhos aqui, a meia calça, o sapatinho preto, que eu vou utilizar na espanhola. Então, gente, a Suzy nos embalos do Rock e Suzy passeio de domingo de 2022 irão se transformar em Suzy espanhola e Suzy noiva. Vamos ver se ficou bom. Bom, gente, e olha que engraçado, esse corpinho da Suzy passeio de domingo, é um corpo novo, né? Veio da estrela agora, mas eu não sei, me deu uma sensação muito diferente ao pegar ele. Eu achei ele já tanto com um ar de corpinho vintage, não sei se vocês estão conseguindo entender o que eu quero dizer. Sabe assim, parece que já é um corpinho da época realmente, dos anos 80, com o braço já com uma marcaçãozinha aqui da dobra. Não sei, gente, não consigo explicar qual foi essa sensação, mas eu achei, sabe assim, um tipo de corpinho que já me deu um aspecto de vintage. Achei que vai combinar super. Ela já vem com uma calcinha branca, o que também é muito bom, né, pra noiva. Olha, nossa, gente, acho que vai ficar perfeita, perfeita. Bom, gente, olha, caiu como uma luva o vestido, né? O mesmo molde de corpo, como eu já disse pra vocês anteriormente, ficou lindo. Esse pedestal, gente, que vem com ela, ele não é muito legal, não, tá vendo? Ele não dá uma certa firmeza, não. Não gostei muito desse pedestal. Mas, vamos lá, vamos tentar mostrar a Suzy em si. Gente, eu achei que ela ficou linda. Eu não sei se eu consegui mostrar pra vocês o tipo do corpinho quando eu digo que ele já me veio com um ar um pouco vintage. O vinil dos braços me deu até uma impressão de já estarem, sabe assim, levemente, não melado assim como eram esses barcos da estrela antigamente, mas sabe assim, já um pouco envelhecido, gente, não sei, não tô sabendo explicar. E isso me encantou demais, tá? Isso me deixou muito feliz, achei que ela absorveu, assim, o vestido foi feito pra ela, realmente. Olha aqui atrás, que é com um laço, dois botões, né? Aqui. Então, ficou lindo. Eu preciso arrumar agora, olha esse cabelo dela, gente, é muito cabelo. Essa Suzy, passeio de domingo. E uma cor de cabelo maravilhosa, né? Ela precisa agora, eu preciso arrumar sapatinhos clarinhos, né? Porque ela é noiva. Mas, gente, que linda, que linda, linda, linda. E o véu, eu vou mostrar pra vocês, eu vou deixar aí, ó, a foto da noiva, mais uma vez, né? A foto da noiva de 83, pra vocês verem que é o mesmo vestido, é o original. Ficou lindo, 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 gente. Ficou muito linda. E eu vou fazer um véu reproduzindo, mais ou menos, nesse molde, como era o véuzinho dela, tá? Pra ficar bem perfeito. E vou mostrar o resultado no final aqui pra vocês, do véu também. Só mostrando aqui, gente, essa nos embalos do Rock. Como não fiz unboxing dela, nunca tinha tido essa, né? A primeira. Gente, linda, linda, linda também. Tá? Olha o rostinho dela. Cílios, né, implantados, cabelo muito sedoso. O cabelo bem o estilo da passeio, também da passeio de domingo, mais louro. E um tom de louro um pouco acinzentado. Acho que vai ficar muito bom ela como espanhola, gente. E muito sedoso e macio. O penteadinho dela aqui. Vou focar. Tá vendo? Esse trançadinho aqui eu vou manter. Eu vou fazer alguma coisa de lado e prender uma flor no cabelo dela, assim como tinha a Suzy espanhola. Que também vou deixar novamente a foto da Suzy espanhola aí pra vocês verem em qual ela vai se transformar. Olha que gracinha essa roupa, gente. É tipo um veludo o tecido, né? Ela não vem com calcinha, mas vem com essa meia calça. Que com certeza eu vou utilizar bastante. Tem meia calça um pouco pequena pra você, né, Suzy? Que o pezinho tá quase rasgando aqui e ela tá meio baixa. Mas como você não vai usar meia calça, não tem problema. A gente vai tirar. E vai tirar a roupinha também dessa aqui nos embalos do Roque. Porque ela, o objetivo de eu ter comprado é que ela se transformasse na Suzy espanhola dos anos 80, tá? Olha, esses cabelos que vêm no pescoço me irritam muito. Vou dar um jeito nisso, vou tirar. Aqui grudou uns pelinhos do... Essa também, gente, veio super com um ar vintage nesse corpo. Meu Deus! Não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Ó, as perninhas dobram levemente. Sabe? É... Tá com um ar muito vintage esses corpos. Então, eu gostei muito disso. Tá. Então, vamos colocar agora a roupinha da espanhola nela. Os sapatinhos que vieram nela eu vou aproveitar. Vou fazer com esse aqui mesmo, tá? Que é as pretinhas. Então, vai super combinar, né? E mostro pra vocês depois. E aqui, eu lhes apresento a minha versão da Suzy Cigano dos anos 80. Gente, que lindo, lindo, lindo. Pena que ela não veio com calcinha. Esse vestido vem com um forro bem curtinho. Ó, é assim mesmo, tá vendo? Só na lateral. Pena, né? Eu vou arrumar uma calcinha pra ela. E... Opa, tem uma sujeirinha aqui. Gente, ficou muito linda. Eu vou deixar permanecer ela com esse sapatinho, porque combinou com a roupinha. E ela... Vou fazer aqui algum arranjo no cabelinho dela. E colocar a flor vermelha aqui na lateral. Porque ela tinha uma flor vermelha no cabelo. E o chapéu. O chapéu fica mais difícil, mas... Olha que perfeição, gente! Agora eu vou ali só colocar o véu na noiva. E vou fazer a finalização do vídeo com essas duas gatonas. Que ficaram muito maravilhosas. Muito vintage. Muito perfeitas. Bom, gente. Aqui estão, então, as minhas duas. Suzy passeio de domingo. Que se transformou em Suzy noiva. O véu não é... Eu fiz esse véu, gente? Esse véu, na verdade, eu já tinha pra uma outra situação. Não é bem assim o véu, como vocês podem ter visto na foto. Mas eu fiz, coloquei esse só momentaneamente. Só pra ela ter um véu. Pra poder ver, assim, esse visual todo, né? No rostinho dela ficou linda. Mas eu vou fazer um véu bem fiel, né? Assim, a essa reprodução do véu que era mesmo da noiva, né? Dos anos 80. Um véu super fácil, né? De fazer. Então, eu vou fazer com certeza. Ela merece. E vou providenciar os sapatinhos clarinhos pra ela também. Mas, gente, ela ficou deslumbrante. Ela nasceu pra ser noiva. Suzy passeio de domingo. Que se transformou agora na minha noiva. Suzy, noiva de 1993. E a Suzy nos embalos do rock. Que agora se transformou na Suzy cigana. Com a sua roupa original também, dos anos 80. Gente, amei, amei as duas. Ficaram muito lindas. Espero que vocês também tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa seus comentários aí. O que vocês acharam. Se vocês gostam de Suzy também. Gente, eu gostei demais do resultado das duas. Achei que a roupa encaixou. Foi feita pra elas. E realmente, agora... Nossa, gente. Cada dia mais apaixonada por Suzy. Espero que vocês tenham curtido comigo. Siga a gente também lá no Instagram. Arroba Barbie Reutemann. E aqui também, gente. Não deixa de se inscrever no nosso canal também, não. Ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo, tá bom? Clique aí em inscrever-se. Se você gosta de conteúdo de boneca. De faz de conta, de essa maravilha toda do colecionismo. Tá bom? Um beijo, gente. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.